Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para você notícias, entretenimento e curiosidades sobre o mundo dos transportes de cargas, de passageiros e também sobre a logística. E eu já começo o vídeo pedindo para você deixar aquele like que ajuda muito a distribuir mais os nossos vídeos aqui no YouTube. E também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva e ative o sininho para que a gente possa te mandar todos os nossos conteúdos em primeira mão. Muito obrigado a todos que nos assistem e hoje a gente vai falar sobre os 10 caminhões mais vendidos do mercado brasileiro desde 1º de janeiro até o dia 31 de março, de acordo com os números da FENABRAVE, que é a Federação das Distribuidoras de Veículos aqui no Brasil. Vamos lá acompanhar os números por emplacamentos. Começando com o décimo lugar, está o Mercedes-Benz Actros, o caminhão digital da Mercedes-Benz, o Actros 2651, que fechou o mês de março com 655 unidades emplacadas. Em nono lugar ficou o Scania R450, o caminhão mais vendido da marca aí, que fez história como best-seller. Ele aparece aqui no nosso ranking com 659 emplacamentos. Na oitava posição, olha aí o caminhão leve aparecendo, o Volkswagen Delivery 970, que fechou aí o mês de março com 726 emplacamentos. Em sétimo lugar, outro Volkswagen, dessa vez da família Constellation, o 24280, que é um caminhão semi-pesado e que fechou o nosso ranking com 737 unidades emplacadas até o dia 31 de março desse ano. Em sexto lugar, caminhão leve campeão de vendas da Mercedes-Benz, o Acelo 1016, que aparece aqui na nossa lista, com 909 emplacamentos até o dia 31 de março. Em quinto lugar, aparece o Volvo FH460, o segundo modelo pesado mais vendido da Volvo, que está aqui no registro com 951 emplacamentos até o final de março. Em quarto lugar, outro Volvo, dessa vez um semi-pesado, olha aí aparecendo com boas vendas, com todas as suas versões, o Volvo VM270, que registrou aí 971 emplacamentos no período. Em terceiro lugar, a DAF, com seu modelo XF, em bastante crescimento, aparecendo aí nas listas dos mais vendidos, ficou aí com o pódio, abrindo o nosso pódio em terceiro lugar, com 1.276 emplacamentos nos três primeiros meses de 2022. Em segundo lugar, o Volkswagen Delivery 1180, líder absoluto de vendas no segmento de médios, com mais de 53% de mercado, aparecendo aí com registro de 1.447 emplacamentos. Em primeiro lugar, o caminhão mais vendido do Brasil nos três primeiros meses do ano, o Volvo FH540, que aparece no nosso ranking com 1.992 emplacamentos. E aí, o seu caminhão preferido está na lista? Você está acompanhando? Obrigado demais por estar conosco, por assistir o vídeo até aqui e por apoiar a nossa iniciativa. Eu sou o Léo Doca e estou aqui sempre trazendo para vocês conteúdos sobre transporte e a vida em movimento. E não se esquece de dar uma visitada no nosso site, que é o transportabrasil.com.br, para ler as notícias fresquinhas do setor de transportes todo santo dia. Valeu demais e espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto